Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje um ataque muito top, curti demais mano, muito, muito louco rapaziada. Eu tinha mostrado aí nos vídeos anteriores, um ataque com dragões e eu já achei muito top. E hoje eu venho trazer pra vocês um ataque muito louco com dragões, muito mais dragões, contra um CV11 muito show de bola. CV11 ali muito forte, praticamente aí full e ele tomou um pau do pessoal do Legend of Death. O Rafael me chamou lá no clã pra gravar e ele falou, meu, um ataque muito louco. Se você gostou daquele ataque de dragões que eu te mostrei, imagina esse. E aí eu fui lá conferir pra ver qual que é. E ele começa o ataque dele ali ó, com a rainha num Queen Walk, destruindo ali a maioria das defesas das construções aqui na ponta direita né, do vídeo. E aí ele vai destruindo, chegam as tropas também. Normalmente quando chegam as tropas do castelo adversário, ou você utiliza uma fúria, ou você utiliza o poder da rainha, o manto, pra poder se segurar e conseguir destruir. Ele não utilizou nenhum nem outro ali, acabou seguindo sem precisar disso, conseguiu destruir facilmente. E aí agora ele utiliza ali a fúria porque ele vai começar a tomar mais danos, porque ele tá chegando bem no ponto ali ó, onde ele precisa mais de vida. Onde ele precisa proteger mais a rainha dele. E aí ele consegue ali jogar a fúria meio aqui na rainha, meio nas curadoras. As curadoras ficam mais rápidas, mais fortes aí, soltam mais o poder de cura. E aí consegue destruir praticamente o lado de cima ali ó, superior direito praticamente inteiro. Muito top essa estratégia rapaziada. Já vai anotando aí ó, Queen Walk do lado direito, as curas do lado direito também junto com ela. E aí limpando tudo ali até destruir a artilharia águia. Que é uma defesa que vai atrapalhar muito se não tiver morta né, se não tiver sido destruída. Ele consegue destruir ali, então praticamente ficou a parte de baixo aqui ó, de esquerda. E aí com isso ele vai conseguir destruir com os dragões. E o grande dirigente, o grande guardião ali ó, ele coloca por trás dos dragões. E aí os dragões que já tem uma boa vida. E aí segurando ali com o grande guardião, essa nova, novo herói aí do Clash of Clans. Ele vai conseguir entrar com os dragões e só pegar aquele meio onde tem muita Tesla que atrapalha muito. Com certeza tem muita bomba ali ó, as bombas aéreas. E aí atrapalha bastante, se não tiver uma boa, dá uma proteção. O grande dirigente veio pra isso, ele tá no modo aéreo ali ó, só segurando a bronca. O rei ele nem colocou ainda ó, ele vai colocar daqui a pouquinho o rei também pra poder ajudar nessa limpeza. Será que ele coloca? É isso aí, será que ele vai usar o rei? Vamos ficar aguardando ali na expectativa aí pra ver o que rola. E é isso daí rapaziada. E aí o centro da vila vai cair agora com os dragões. Cara, não precisa nem utilizar o rei, mano. Olha que top a estratégia. Estratégia muito louca aqui do Legend of Death. Onde os caras me chamaram, o Rafael me trouxe aqui e eu quis vir gravar pra vocês, beleza? Não utilizou o rei? Se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma estratégia louca dessa. Deixa aquele like para o rei. É nóis, fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri